Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês, olha só aqui, as nossas franguinhas que a gente comprou aqui para o nosso novo espaço, gente. Aquela está aqui nesse espaço aqui, aqui tem um mato aqui que estava precisando a gente capinar e a gente acabou de fazer a capina e elas estão soltas, olha só, aproveitando e comendo as sementinhas, os bichinhos. São franguinhas bem novinhas e eu gostei muito porque, olha só, tem duas branquinhas aqui, achei linda essas duas branquinhas porque eu ainda não tive nenhuma galinha, é assim, totalmente branquinha. E veio duas, então achei o máximo. Elas estão aqui do lado da construção da nossa casa, que a gente está construindo aqui do lado da horta. Então, para você que gosta de vídeos de galinha acompanhar sobre esse animal, acompanhar ração, acompanhar o que elas se alimentam, acompanhar as colheitas de ovos. Nós vamos construir também um galinheiro para elas e vai ficar aqui do lado da horta também. Espero muito que vocês gostem, tá? Então, nos acompanhe nos demais vídeos que a gente vai soltar daqui para frente, tá? Para você não perder essa atualização também. Olha só que linda, gente! E aqui eu acho que a maioria são fêmeas, não dá para identificar. Eu não consigo identificar direitinho, mas pelo que eu vejo aqui, a maioria são fêmeas. Olha só essa aqui branquinha, que linda, gente! Já apaixonei nela. Gente, esses daqui a gente já tinha, ó. Esses aqui são um pouquinho mais velhos do que essas que vocês acabaram de ver. A gente já tinha eles, desde bebezinho, tá aqui com a gente. Esses que a gente já tinha aqui são nove. Agora eu vou mostrar para vocês a gente indo comprar, indo buscar na roça essas franguinhas aqui. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí